Música Grande É o Senhor Que nós temos A vitória Que nos ajuda Contra o inimigo Por isso diante Dele nos Mostramos Que temos o Teu nome E agradecer E agradecer Te por Teu nome Em nossas vidas Confiamos em Teu Inferno Só Tu és O Deus Eberto Sobre a nova terra E céu Cante É o Senhor É o Senhor E o digno De louvor Na cidade Do nosso Deus Seu Santo Monte Alegria É o Senhor É o Senhor É o Senhor Que nós temos A glória Que nos ajuda A glória Por isso diante Dele nos Prostramos Para a glória É o Senhor O Senhor A glória É o Senhor E o Senhor A glória É o Senhor E a glória A glória Só Tu és o Deus eterno Sobredor na terra e céu Deus o Teu nome é agradecer Me agradecer em Tua honra em nossas vidas O que eu te entendo é o amor Deus o Teu nome é Deus eterno Sobredor na terra e céu Sobredor na terra e céu